Aconteceu no último sábado às 10h30 da manhã o primeiro leilão oficial da Sumaré Leilões, na sede própria Rodovia BR-365, quilômetro 17, em Uberlândia. A marca é especializada na realização de leilões oficiais, extrajudiciais, presenciais e online de automóveis, sucatas, motocicletas, caminhões e veículos para colecionadores. O leilão foi editado e publicado e os bens ficaram à disposição para que o comprador pudesse ter acesso, se cadastrar e terem a oportunidade de adquirir os bens com valores menores dos que os praticados no mercado e com condições bastante seguras. Segundo o leiloeiro oficial José Roberto Rezende de Oliveira, o público-alvo são as seguradoras, bancos financeiras, locadoras de veículos e diversos órgãos públicos, Betrans, Siretrans e prefeituras. Muitos negociadores e empresários compareceram e o leilão foi um sucesso e com volume de vendas dentro da expectativa. Sumaré leilões, lisura, transparência e honestidade, solidez e experiência de 10 anos de mercado.